No ano passado o Ministério do Esporte divulgou os projetos selecionados por uma comissão formada por gente do governo, das universidades, projetos relacionados com a promoção e a divulgação da Copa. E esse projeto naturalmente destacou-se pela qualidade, pela amplitude, pela visão da Copa do Mundo a partir do Brasil e a visão da Copa do Mundo a partir do mundo. Daí o sugestivo título que leva à exposição. A exposição ajuda a promover, a divulgar e a interpretar o Brasil da Copa de 2014. A Presidente Dilma disse lá no nosso sorteio, lá na Bahia, que essa é a Copa das Copas. Por que a Copa das Copas? Porque é a Copa do Mundo, no país, que tem o maior número de participações nesse campeonato. O Brasil é o único país do mundo que participou de todos os campeonatos mundial e seleções. A Copa do Mundo é o país que tem o maior astro da história do futebol mundial. O grande Edson Arantes de Nascimento, nosso Pelé, que reza a lenda que está a caminho desse campeonato. O Brasil é o país que tem o maior artimeiro em copas do mundo, que é o nosso Ronaldo Nazário. O Brasil é o país onde a religião, muito mais, onde o esporte do futebol, mais do que o esporte, é quase uma religião. É uma cultura, é um elemento da nossa identidade nacional. Resistindo, inclusive, a coisas que nem desejamos e nem queremos e se repito, mas que, infelizmente, ainda acontece no nosso futebol. A violência e outras decisões que alteram resultados, então, o Brasil ainda convive com isso. E apesar de tudo isso, o futebol brasileiro é ainda o futebol que o mundo mais adivinha, que o mundo mais respeita, principalmente dentro dos gravados. Por esse motivo, a exposição é um orgulho para todos os que, de alguma forma, apoiaram essa iniciativa. E o Ministério do Esporte, naturalmente, empenhou-se e apoiou desde o primeiro momento. Que ela, prezado Cafu, ajude a divulgar no Brasil a maior festa do esporte do planeta, o maior momento de confraternização do mundo, que é a Copa do Mundo de Futebol. Parabéns. Parabéns.